Estamos aqui com Zelda Ocarina of Time A gente vai ter que fazer tudo de novo Porque teve uns problemas e não deu pra fazer E vai ter que fazer novamente Tudo de novo E agora a gente tá em português No dia passado isso era aqui Esse aqui a gente já zerou Falta um pedaço de coração lá no tempo do fogo Quando tá adulto Vocês se lembram do vídeo Do antigo Zelda O nome era Barbit E agora vocês que vão ouvir o Barbit Falta só um coração Bem ali mas não dá É só o começo que é em inglês mesmo Depois vai ficar em português Na vasta densa floresta de Hyrule Vocês que vão ler aí Olha o Link Acho que tem essas da floresta Os Kokiri moram aqui comigo Cada Kokiri tem sua própria fada guardiã Porém é um garoto que não tem uma fada Então tá dizendo que é o Link Pocotô 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 Vai cavalinho Pocotô 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 Como é que ele ia saber que isso já ia acontecer? Não, isso aí é o que ele vai ver no futuro Ah é? Ele pode ver o futuro agora? Não, isso aí é o que vai acontecer É pra pessoa que tá jogando ver o que vai acontecer depois Que eles vão descobrir Maeve, Maeve, onde tu estás? Vem até aqui Oh, amiga fada Ouve minhas palavras Essas palavras da árvore de cor Tu estás sentindo a atmosfera do mal que está cobrindo este reino? As forças malignas estão reunindo tropas para atacar nossa terra Raiul Há muito tempo a floresta coqueira A fonte de vida resistiu como uma barreira Impenindo intrusos e mantendo a ordem do mundo Mas diante da espada do mal Até mesmo o meu poder não é nada Parece que chegou o momento do garoto sem fada começar a sua aventura O jovem cujo destino é levar Raiul e ao caminho da justiça é verdade Maeve, vai agora encontrar nosso amigo e o guia pra mim Eu não tenho muito tempo Boa, amiga, boa O destino da floresta e do mundo depende de ti A cor hoje também tem essa música Vocês vão ver muito tempo depois Vocês vão se lembrar do que eu falei Olha, fala a vez, coisa estranha Rosinha, rosinha Menino com uma fada rosinha Menina com uma fada verde, acho que está linda Chegou na casa do Yankee Casa do Yankee Quer dizer, do Babit Babit, vamos, acorda A grande árvore da cu Quer falar com você Babit, levanta Ei, vamos Pode a raiva lhe depender de um garoto tão preguiçoso Finalmente acordou Eu sou o neiv e a fada A grande árvore da cu Me pediu para ser sua parceira Prazer em conhecê-la A grande árvore da cu Convocou você Então vamos indo Agora Tá bom Sou o Link Cookie 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 Forest Olha a saria Olha o que eu gosto de dizer Vila Cacarico Que Vila Cacarico Ia-hoo Oi, Babit Dark Babit Vai ser grande enfrentar o Dark Link Né? É Não fale com ela Uau, uma fada Finalmente uma fada com você, Babit Uau, grandes notícias Estou tão feliz Agora você é um autêntico qualquer, Babit É verdade A grande árvore da cu Convocou você É uma honra E tanto conversar Com a grande árvore da cu Esperarei por você Aqui Continue Pra ver a grande árvore da cu É, só que pra isso Eu vou precisar Primeiro de Quarenta moedas E uma espada Pronto Aqui Meu Deus Hihihi Você andou tudo isso até aqui É um homem mesmo Ai, eu não quero saber o que você vai falar Tá Sobe Primeiro é um homem Agora sim. Pronto. Faltam só mais 24. E que 24? Não são 24, são... É quanto mesmo que vale o escudo? Até esqueci. Ai, querido. Agora faltam 2, mãe. E conseguimos a espada Kukiri. Você obteria a espada Kukiri. Você obteria a espada Kukiri. Você obteria o equipamento, selecionia com o cursor e equipe A com A. Este é um tesouro escondido dos Kukis. Mas você pode tê-la por enquanto. Mas lembre-se de realmente lutar. Depois eu vou colocar as espadas. Não, mas é agora. O que que eu ia fazer... É nada. Entra logo o Link. Que coisas estranhas nesse choco. Link, anda logo. Em algum dos tempos vocês vão descobrir. Né, Kek? Sim. Pô. Pô. Pronto. Consegui as moedas que eu queria. Não tô lendo pro Link por dar essa seca. Ele é muito baixinho. É. Depois, ele não é o baixinho. É, não consegui, mas tá bom. Essa burda vai falar comigo. Oi, Pabit. Olha pra cá. Aqui em cima. Com Z. E fale comigo usando A. Eu vou comprar pra 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 pra! A mele우 mömpio speakoutando a meleum mó... Se recupere unsaaicos. Selecione as três equipamentos. Aperte A para de equipar. Aperte R para baixar e defender. Se acertar R mirando com Z, você poderá se mover e defender. Quer comprar mais alguma coisa? Sei que o meditínio não serve pra nada Serve Like Eu sou minha Se quer ver a grande árvore de cu Tenha pelo menos uma espada e um escudo equipados E o que é isso? Oh, você tem um escudo de cu E o que é isso? A espada é coquire Boa ofensiva Bem, mesmo com tudo isso Um fracote ainda é um fracote Eu, o grande medo, jamais o aceitarei Como um de nós Blah Como você conseguiu ser o favorito de sari Da grande árvore de cu, hein? Invejoso Só porque não é ele que vai derrotar o grande dor Oh my god, saíram do nada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não tem nem um pauzinho Outro pauzinho Ah, mais um pauzinho Blá, 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 blá Blá, blá Blá, blá, blá Blá, blá A grande árvore de cu Voltei É É Ah Pastel de frango Oh neve Tu retornaste Babi Bem-vindo Ouve com cuidado Que eu, a árvore de cu Tenho a Para falar a ti Tuas noites em luas recentes Devem ter sido inquietas e cheias de pesadelos A melodia que os servos do mal ganham A medida A medida que os servos do mal ganham força Um clima vil Penetra a terra E causa pesadelos Daqueles sensíveis a isto Há pouco tu sentiste isto Babi Chegou a hora De testar tua coragem Eu fui amaldiçoado Preciso Que quebres a maldição Quanto a sabedoria e coragem Tu tens a coragem para encobir-se Vesta tarefa? Não Eu sou meio medrozinho Mas eu vou mentir Então entra a burra Babi E tu também neve Neve é fada Tu deve já ajudar Babi E Babi Quando neve é falar Usa Para cima Para ouvir suas palavras de sabedoria Vamos que é a volta normal É E agora gente Tem uma planta ali Ninguém nunca percebeu É Eu já percebi isso Então tá gente Até o próximo Vídeo de O que quer dizer amanhã? Tchau Tchau